Vá atrás dos mensageiros do Senhor do Escuro e destrua-os juntamente com a K. Vá atrás dos mensageiros do Senhor do Senhor do Senhor. Vá atrás dos mensageiros do Senhor do Senhor. Vá atrás dos mensageiros do Senhor do Senhor do Senhor. Vá atrás dos mensageiros do Senhor do Senhor. Vá atrás dos mensageiros do Senhor do Senhor do Senhor. Vá atrás dos mensageiros do Senhor do Senhor do Senhor. Vá atrás dos mensageiros do Senhor do Senhor. Vá atrás dos mensageiros do Senhor do Senhor. Vá atrás dos mensageiros do Senhor do Senhor. É isso aí, galera!